Eu ia fazer um outro pronunciamento agora, mas nosso colega Tovar me pediu para aguardar um pouco. E eu, como bom amigo, lógico que de pronto, deputado Lindolfo, deferi o pedido dele e vou fazer uma outra fala, viu, Tovar? Mas vamos ver se para a semana a gente faz esse anúncio aqui e tudo e tal. É a viagem dele agora à Brasília. Mas, senhor presidente...